Vamos lá. Como é que pode ser conservador o fato de que cada indivíduo pode interpretar da maneira como quiser se contradizendo? Contradizendo a verdade, contradizendo a tradição, contradizendo tudo aquilo que historicamente foi considerado como cristianismo. Como é que isso pode ser conservador da forma como você está falando? A não ser que você acredite piamente que durante 15 séculos antes de Lutero havia uma menção a só da escritura, isso nunca existiu na história da igreja durante dois mil anos. E eu, claro, eu conto aqui os 500 anos depois de Lutero e assim sucessivamente. Sabe o que me impressiona? É o tipo de chavão que esse cara fala. É um homem tão lerdo de mentalidade, meio burrinho assim, meio bubinho. Ah, não existe coisa mais conservadora que só a escritura. Que coisa conservadora o quê? Inspirou todas as revoluções possíveis na Europa, destruiu a unidade cristã, destruiu a cristandade, acelerou a estatização da igreja, criou verdadeiras guerras de religião, fragmentou a igreja inúmeras seitas, colocou o indivíduo como centro, porque na verdade a só da escritura tem uma lógica bem renascentista, diga-lhes passagem. E no final da história o que sobrou da cristandade hoje? Sobrou o quê? Sobrou um bando de revoltadinhos como Rodrigo Moceni brigando contra o secularismo, como na verdade ele contraditorialmente defende o Estado secular. Porque a essência protestante está o quê? Na destruição da unidade cristã, quando não é a estatização da fé, é o individualismo da fé. E o individualismo, o subjetivismo da fé, implica uma nova mentalidade, que não é a mentalidade da tradição. Não é a mentalidade que conserva, mas se é a mentalidade que destrói, porque cada indivíduo cria uma conclusão distinta, contraditória em relação a outra conclusão. E portanto não há nada que possa ser guardado do ponto de vista do dogma de fé, porque cada protestante revoga ou estabelece o dogma de fé conforme o seu capricho. Isso é revolucionário, totalmente revolucionário. O individualismo protestante, como individualismo liberal, ele é revolucionário. Porque ele parte da pressuposição gnóstica de que o indivíduo é um ser isolado da realidade. E idealiza um indivíduo abstrato que parece que tem ciência de tudo. E é o que vemos, por exemplo, no livre exame protestante. Que depois acaba desenvolvendo, paradoxalmente, todas as filosofias que são filhas, na verdade, do nominalismo do Sr. Ockham. Por que será, vamos analisar uma coisa, por que será que o ceticismo, o empirismo, o kantismo, no caso Emmanuel Kant, todas essas epistemologias subjetivistas, individualistas, relativistas surgem no orbe protestante. Por que será? Por que? Não é mesmo? Vamos lá. Tem um lado que foi revolucionário, no sentido de que os conservadores gostam de dizer assim, não vamos destruir o muro todo, se tem furos nele. Vamos, vamos consertá-lo. O problema é que a igreja católica não tinha um muro com furos, estava tudo podre. Não, estava tudo podre. O caralho. Pelo contrário. O que você está propondo, Sr. Mussolini, é o seguinte. A igreja católica estava passando por uma crise, mas a roubalheira que os estados europeus fizeram contra a igreja, a destruição da igreja universal para igrejas nacionais e igrejas estatais, não existe mais a igreja universal que engloba todos os povos europeus e não europeus. Existe o que? A igreja da Alemanha, a igreja da Inglaterra, a igreja da Suécia, a igreja da Dinamarca, etc. Então, isso que você está dizendo, que reformulou a igreja, que renovou a igreja, renovou como? O problema, Mussolini, é que você é burro. Tem que ser dito para você. Espero que você esteja envolvido, mas eu digo. Você é intelectualmente ignorante em história. Eu poderia, inclusive, citar um historiador alemão. Na verdade, ele era austríaco, na verdade. Um monge dominicano chamado Heinrich de Nifle. O Heinrich de Nifle escreveu, talvez, uma das melhores biografias de Lutero. E ele comprou um arranca-rabo com os intelectuais luteranos do final do século XIX, que os intelectuais luteranos ficaram atônitos, porque Heinrich de Nifle não era um sujeito normal. Quando eu digo que ele não é um sujeito normal, é porque ele era um cara tão extraordinariamente inteligente, mas tão inteligente, tão culto, que não havia um pastor luterano que tivesse a altura dele. Pois bem, ele dizia o seguinte, que o Lutero, longe de ser um monge contra essa crise ou essa podridão da igreja, O Denifle faz uma teoria interessante. Ele dizia o seguinte, que o Lutero, herege, monge despreparado, teólogo de categoria inferior, ele mesmo era o reflexo da podridão da igreja. Ou seja, o despreparo teológico de Lutero já era reflexo do despreparo teológico de boa parte dos clérigos europeus. Então, o Denifle faz uma abordagem completamente, assim, eu diria revolucionária do bom sentido. Porque, em 1883, quando os luteranos, e aí veja o nacionalismo, como o nacionalismo é perverso no protestantismo, os luteranos alemães, alinhados com Bismarck, e com aquele movimento anticatólico chamado Kulturkampf, ou seja, a cultura, a luta cultural contra o catolicismo, principalmente nas regiões católicas da Alemanha, Baviera, Avesfália, Entria, em algumas regiões da Avesfália, que há muitos católicos, então, eles começaram a criar uma cultura, ou seja, uma propaganda virulenta contra o catolicismo. E, comemorando, evidentemente, em 1883, o nascimento de Lutero, 400 anos de Lutero, que nasceu em 1483. Só que eles não esperavam o Sr. Heinrich Denifle. E a porrada foi tão seca que os luteranos tiveram que reconsiderar toda a propaganda mentirosa que eles criaram do luteranismo. A começar pelo fato de que o Lutero seria o arauto da tolerância religiosa, contra o obscurantismo católico e tudo mais. Tudo mentira, porque o próprio Lutero também pregava perseguição contra os dissidentes do luteranismo. Aliás, nenhum reformado acreditava na liberdade religiosa. Já começa por aí. Nenhum reformado. Nem Calvino, nem Lutero. Ninguém. Todos eles, nas suas heresias, preconizavam perseguir quem não concordasse com as suas heterodoxias. Era basicamente isso. E o Denifle, que era um homem genial, mostrou isso, porque ele conhecia Lutero de Cabarrabo. Ele conhecia a documentação luterana. Ele conhecia muito mais do que muito pastor luterano. É a mesma coisa que acontece no debate católico protestante no Brasil. Tem muito católico, eu não estou falando de mim, tá? Eu acho que eu sou um cara até meio despreparado. Mas eu conheço gente católica, muito preparada, que conhece de Cabarrabo o protestantismo, ou os protestantismos, e que é capaz de detonar qualquer pessoa. Talvez eles não gostem de aparecer, mas eu conheço gente assim. Então, vamos lá. Vamos ver esse teró. Esse teró. Esse teró. Mas enfim, mais nada mais conservador do que o Sol e Escritura, é uma volta aos primórdios, ao modo como os apóstolos e Jesus interpem. Não, seu idiota. Não era assim. Vamos ver. Escritura e... Não. Aqui nós temos uma confusão mental. Uma coisa é interpretar a Escritura. Outra coisa é só a Escritura. Eu pergunto o seguinte. Já que ele falou dos primórdios dos apóstolos, se nós analisarmos a igreja de atos dos apóstolos, que é o começo da igreja, até o primeiro evangelho, são mais ou menos 30, 40 anos. 30 ou 40 anos. 30 anos, tá? 30 anos. Acho que foi lá pelos anos 60 que começaram a ser escritos os primeiros evangelhos. Segundo se consta aos historiadores, né? Ora, se ele está afirmando que os primeiros apóstolos eram sola-escripturísticos, então, como os evangelhos eram ensinados, se não existia nem evangelho escrito? É muito simples explicar. É porque havia uma tradição oral. E havia um ensino que estava na igreja e no imaginário da igreja. Então, não havia sola-escriptura coisa nenhuma. Esse pessoal faz uma confusão maluca de afirmar que, digamos, quando Jesus Cristo cita a Escritura para justificar a sua messianidade, através das suas realizações, aí eles partem da conclusão idiota de que isso é sola-escriptura. Citar a Escritura não é a mesma coisa que sola-escriptura. E vamos mais além. Na época do segundo templo, que é o segundo templo de Herodes, havia tantas facções judaicas. E dentro dessas facções judaicas, cada um desses segmentos tinha um cânon bíblico próprio. Tinha uma tradição oral que justificava o seu respectivo cânon bíblico. Então, por exemplo, o Saduceu e o Samaritano tinham um cânon bíblico. Aliás, eles se assemelhavam até pelo fato de que eles só aceitavam a Torá. Eles eram os defensores da lei. Mas eles não aceitavam a Tanar. E veja que o conceito da Tanar é bem futuro. É claro que você tinha algumas reminiscências. Pessoas gostam de citar já Flávio José, Filon de Alexandria, dizendo que já havia um cânon bíblico do Antigo Testamento. Isso é muito relativo. Porque a gente tem que entender que tanto Filon de Alexandria como Flávio José participavam de um dos segmentos judaicos dentre tantos outros que havia na Palestina. Mas, por exemplo, durante muito tempo, os judeus usavam a Septuadinta. Por que a Septuadinta teve destaque no mundo judaico? É isso que nós temos que entender. Ele não foi uma invenção, sei lá, pagã. Não. A Septuadinta, durante muito tempo, foi usada por vários segmentos judeus, dentre os quais os segmentos da Igreja Católica, da Igreja Cristã. A Igreja Cristã Primitiva usava a Septuadinta como referência para as escrituras. E por que isso? Primeiro, porque a Bíblia do Novo Testamento foi escrita em grego. Em grego coené. E esse grego, quando eles citavam certas referências do Antigo Testamento, em geral, eram referências da Septuadinta. Não estou dizendo que não havia referências da Bíblia hebraica. Havia. Mas, em geral, referências da Septuadinta. Então, a Septuadinta e, em particular, certos textos da Septuadinta eram utilizados por alguns segmentos judaicos. E há, inclusive, uma teoria que boa parte dos segmentos judaicos do Império Romano usava a Septuadinta. E não, necessariamente, uma Bíblia hebraica restrita que depois se tornou Bíblia maçorética, que foi a Bíblia do século IV, a Bíblia judaica do século IV. Claro que há muitas interpretações que falam do Conselho de Jâmia, do Sino de Jâmia, que nunca existiu, na verdade, um sínodo de Jâmia. Existia, sim, uma escola rabínica de Jâmia que pode ter dado um incremento para o cano bíblico judaico. Mas o cano bíblico judaico foi definido a partir do século IV, que foi o texto maçoreta. E veja que os textos maçoreticos não tinham nem pronúncia. Na verdade, foram introduzidas pronúncias para o quê? Para o melhor entendimento do texto bíblico. E isso significa o quê? Significa que esse cano bíblico é mais válido do que os outros cânones bíblicos? Claro que não. Claro que não. É apenas a interpretação judaica e detalhe, majoritária, no caso, seria a interpretação talmúdica dos fariseus que escreveram o talmúdico, você vê a tradição da tradição oral judaica de um segmento do judaísmo que fez aquela Bíblia. E que os protestantes se baseiam em José porque José também era um fariseu. Mas e aí? Mas só que a Bíblia cristã não é assim. E se nós aceitarmos o cano bíblico judaico, então nós temos que necessariamente rejeitar os evangelhos. Por quê? Porque dentro do cano bíblico judaico eles dizem, olha, esses textos são os únicos inspirados, passou disso, não é mais inspirado. E isso se aplica tanto aos textos de Deutero Canônico, segundo essa lógica, como também aos textos do Novo Testamento. E observem que alguns segmentos judaicos, como os etíopes, tem livros da Septuadinta. tem livros da Septuadinta. E existem certas tradições judaicas que afirmam que certos textos encontrados na Septuadinta, embora não sejam necessariamente inspirados, eles podem ter uma leitura edificante, Macabeus, por exemplo. E por quê? Você já ouviu falar da festa de Hanukkah? A festa de Hanukkah é o quê? É uma festa em que o templo foi profanado em que os judeus durante oito dias tiveram um milagre das luzes, porque eles não tinham mais azeite para queimar as luzes, e por um milagre, durante oito dias as luzes foram acesas do templo para que eles purificassem o templo. Essa história está em Macabeus. É uma festa judaica, uma festa judaica próxima do Natal, a festa de Hanukkah. Inclusive, da mesma forma que os judeus têm o canelabro de sete braços, que no caso chamam de menorá para representar a criação, eles também têm um canelabro de oito braços para o quê? Para a lembrança de uma história que existe na Bíblia Católica. E onde é que está a sola scriptura nisso? Não está a sola scriptura. A sola scriptura é uma invenção do século XVI. E onde é que está o conservadorismo nisso? Onde é que está o conservadorismo, senhor Mousselin, em você inventar uma ideia que não existe na história? Isso é uma ideia revolucionária. Como, aliás, é comum, por exemplo, na literatura revolucionária comunista, dizer que o mundo um dia foi comunista e que houve uma quebra primordial do pecado original da propriedade privada e pronto. E que agora nós temos uma sociedade de propriedade privada e que a propriedade privada é a raiz de todos os males. Essa é a mesma lógica da sola scriptura. Ah, não, que todo mundo vivia só a escritura. Aí, de repente, vê a igreja católica corrompeu todo mundo e agora nós vamos voltar ao estado original. É o mesmo tipo de mentalidade. E tinha a escritura, como os apóstolos, tinha uma escritura como regra de fé? Não, não era assim. A Bíblia mesmo não fala que a escritura é a única regra de fé. Nós temos menções à igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja é a casa do vivo, coluna e fundamento da verdade. Onde está dito que a escritura é a única fonte e regra de fé? Não está escrito. Se diz, a escritura serve para edificar, para retarguir, para orientar. Sim. Quem disse o contrário? Mas não é a única fonte de fé. A igreja também, sendo coluna e fundamento da verdade, ela serve para orientar. A igreja, como um corpo místico que tem a atuação do Espírito Santo, também inspira as pessoas. Então, não é somente só a escritura. Esse sujeito aí, esse paspalhão, parte da pressuposição de que, quando os apóstolos conduziram a igreja, fundada por nosso senhor, ele já tinha uma bíblia pronta. Então, ele dizia assim, olha, já temos uma bíblia, vamos criar uma igreja. Não, não foi assim. Na verdade, Jesus Cristo não escreveu absolutamente nada em vida. Ele só pregou e a partir da pregação surgiu a igreja. A igreja foi fundada por Jesus Cristo sobre os apóstolos. E onde é que está uma bíblia ou uma escritura prontinha e acabada para dizer, nós vamos criar a igreja bíblica? Não existe isso. Pelo contrário, a bíblia é parte do conhecimento da igreja e não o contrário. A bíblia não é um livrinho constitucional de regras da igreja. Não. Ela é um conhecimento revelado dentro da igreja por escrito, junto com a tradição oral e junto também com o magistério. O que é o magistério? É como nós devemos compreender as escrituras, como nós devemos compreender a tradição, como nós devemos compreender toda a doutrina cristã. Então, o núcleo do conhecimento cristão não está somente na bíblia. Está na igreja. Está na igreja. Está na eclésia. Basicamente isso. Vamos lá. Mas, enfim, mas eles vão ouvir isso. Está vendo? A igreja cristã protestante é revolucionária. Lutero foi um revolucionário. Não é verdade, mas quando vem todas essas pautas revolucionárias nas igrejas evangélicas, eles acabam acreditando. Está vendo? A igreja é revolucionária. Então, alça. Olha, meu filho, se eu te contar que Lutero aceitou até bigamia, quando, por exemplo, no caso, Felipe de Hesse, que foi um príncipe protestante, tinha uma esposa e uma amante, a ele dizendo na bíblia, não, na bíblia tem poligamia, então vamos casar. E o Felipe de Hesse chegou a casar com duas mulheres e o Lutero fez vista grossa. Esse é o Lutero. O Lutero é um pilantra, rapaz. O Lutero é um sem vergonha. Eu não consigo gostar desse personagem chamado Lutero. Não consigo gostar desse sujeito. O sujeito não me passa pela goela. É um pilantraço. Pilantraço total. oportunista, demagogo e problemático mentalmente. E tem coisas do Lutero que realmente você duvida da sanidade mental desse cara. Você duvida da sanidade mental porque ele realmente é uma pessoa que não batia bem na bola. Vamos lá. Os cidades sobre conservadorismo começam a se apaixonar pela tradição, por aquilo que é antigo. E aí encontram uma igreja evangélica com um culto que parece uma rave. Então eles passam a gostar até da missa morta da igreja católica porque é tradição. É tradição. Ai meu Deus do céu, missa morta. Espera lá. Você está dizendo que o sacramento da Eucaristia onde há a presença real de Cristo presença real, tá? Real mesmo. Como os apóstolos acreditavam. Quando eles partilhavam o pão e o vinho eles acreditavam mesmo que ali Cristo estava sendo comido e sendo bebido. Eles acreditavam nisso. O próprio Paulo Itácio diz que se você beber do sangue de Cristo e comer do seu corpo no caso no pão e no vinho e você não acreditar que aquilo é a presença real de Cristo você está comendo a sua própria perdição. isso se não me engano acho que é primeiro Coríntios 10 e 11 também você encontra essas citações. E aí quer dizer aí você vem com esse papo de missa morta cara. Sabe o que me dá mais rave de babacas com você? É o seguinte a mesma argumentação de missa morta é usada por esse pessoal que vai num culto evangélico fazendo frenesi de rave porque eles acham que devoção é algo que excite a sua mente a missa católica impõe uma serenidade no sentido do que? De sempre atualizarmos o sacrifício de Cristo. Então eu digo senhor Mussolini o senhor é um palhaço e eu gostaria de falar isso na sua cara isso aí é um sacrilégio meus amigos isso é uma ofensa à nossa fé eu não admito que alguém fale mal da Virgem Maria eu não admito que alguém fale mal de nosso senhor sim eu mando tomar naquele lugar sim porque um sujeito desse é um blasfêmio sem vergonha é um picaretaço é um embusteiro então esse sujeito não sabe nem o que é uma missa até porque eu acho que ele nem mesmo acredita na presença real de Cristo na missa que ele pode chamar de santa ser ou que o raio da puta que o pariu que ele possa chamar entendeu? porque esse pessoal não se entende nem mesmo na Eucaristia o luterano acredita em uma coisa o calvinista acredita em outra porque Jesus Cristo se oferece em pão e vinho o seu corpo e seu sangue ele se oferece ali ele diz claramente quem não comer do meu corpo bebendo meu sangue não entrará no reino dos céus isso não pode ser simbólico se você acha que um simbolismo de você comer o pão e beber o sangue não tem nenhum elemento sobrenatural que possa te mandar para o inferno ou te levar ao céu porque Jesus Cristo está falando literalmente aquilo ali ele se oferece como cordeiro ele se oferece em sacrifício e o sacrifício é sempre atualizado é o mesmo sacrifício sempre atualizado só que não um sacrifício sangrento isso é explicado leia o catecismo da igreja católica aí vem esse páspara de dizer que não aí o carixeno é o carixeno é uma coisa morta então ele está dizendo que Jesus Cristo está morto que Jesus Cristo não se faz presente no pão de um vinho vamos lá besteirão 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 e aí ainda olha as igrejas evangélicas muitas delas são horríveis mesmo a arquitetura é um negócio horrível 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 a mim mesmo é horrível eu vejo a hora de ir para um lugar mais bonito muito feio tudo no vinho mas não é o que eu gostaria meu filho sabe o que acontece sabe o que te falta para ter beleza já que você fala horrível sabe por que as igrejas são horríveis é porque vocês não tem tradição porque você acha que tradição é uma coisa morta isso é típico da revolução mesmo a tradição é uma coisa viva a tradição é algo que se transmite geração em geração e isso eu posso dizer a igreja católica tem e você não tem o que você pode transmitir daqui a sei lá a 100, 200 anos nada o que você transmite é tão somente o caos e a revolta a revolta teológica a revolta histórica a revolta espiritual a igreja católica não quando nós falamos da tradição da igreja não é uma tradição inventada por homens não é uma tradição que foi dada por Deus aos apóstolos e os apóstolos nos deixaram quer dizer o próprio Cristo nos deixa a tradição até porque ele não escreveu nada pelo menos uma tradição oral a tradição oral Jesus Cristo nos deu Jesus Cristo não escreveu Jesus Cristo não redigiu um evangelho ele falou de um evangelho ele pregou um evangelho e os apóstolos guardaram isso a igreja cristã guardou isso dentre os quais a igreja de Roma que está citada na carta de São Paulo dos Romanos eu posso dizer para você senhor Mocelin a minha igreja está na bíblia a sua não tá bom vamos lá mas enfim e aí eles olham aqui e falam tá vendo olha que lindo prédio e aí o que a gente tem então em essência são pessoas que se converteram ao conservadorismo e aí olharam para a igreja católica e disseram é aqui a coisa mais conservadora que eu conheço besteira 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 primeiramente o conservadorismo que ele prega que é inspirado do Burke ele tem um raciocínio utilitarista que se conserva aquilo que é útil aquilo que é válido conforme a ordem pública etc baseado em uma visão puramente experimentalista da história então por exemplo quando nós lemos as reflexões sobre a versão francesa que é a inspiração burkiana no caso do conservadorismo ele parte da pressuposição de que o seguinte de que a tradição é o resguardo de certas instituições de certos costumes baseado numa visão estritamente experimental e por causa da consagração dos usos e costumes esse raciocínio até certo ponto tem sentido em algum ponto mas ele não pode servir como princípio por quê? porque na prática ele cai num raciocínio utilitarista então o conservadorismo na prática ele é um raciocínio que acaba caindo numa certa conveniência de um conservantismo na mera preservação de estabilismo baseado num conceito de ordem só que o católico não é conservador o católico é católico por quê? porque o católico não acredita necessariamente na preservação de uma ordem conveniente o católico acredita em princípios atemporais eternos e mutáveis e isso não depende do tempo nós somos tradicionais porque guardamos uma tradição mas acima de tudo nós temos uma tradição que é atemporal uma tradição que se preserva no tempo e no espaço de forma imutável e isso não é conservador o Burke falava não nós temos que fazer mudanças lentas e graduais baseado num raciocínio de prudência e não sei o que e blá 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 as instituições iglesas devem ser preservadas pelo aspecto da experiência da consagração dos usos e costumes só que a consagração dos usos e costumes também é um raciocínio perigoso porque isso se torna um certo pragmatismo veja que Burke escreveu um grande livro as reflexões sobre a versão do francês no meu entender é um grande livro no entanto existem esses problemas esses problemas porque é um raciocínio sutilmente imanentista e até porque Burke é um protestante também né mas vamos lá no caso dos reformados tem talvez também outro detalhe que explique a conversão de alguns reformados para o catolicismo a graça comum a doutrina da graça comum difundida no meio reformado afirma que os ímpios podem contribuir com a igreja de Deus pois a verdade é a verdade de Deus não importa por quem seja dita sendo a doutrina da graça comum correta ou não sim porque já teve gente que questionou isso considerando ela como heresia mas enfim estando as pessoas fazendo bom uso da graça comum ou não distorcendo talvez então a graça comum muitos cristãos reformados eles creem por exemplo que se pode abraçar a psicologia e em nome da graça comum ignorando assim o salmo 21 bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios e eles em nome da graça comum andam no conselho de ímpios como Freud, Skinner, Watson Victor Frank e por aí vai se 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 um crente reformado pode andar ao lado de tais ímpios por que não beber de Olavo de Carvalho e no fim essas pessoas acabam se convertendo ao conservadorismo e como acreditam que a igreja católica é o que há de mais conservador voltam para Roma agora veja uma coisa quem se converte por conta do conservadorismo não é verdadeiramente católico não é verdadeiramente católico e eu digo por que? por uma razão muito simples que o catolicismo não é conservador o catolicismo ele prega certas verdades eternas e temporais que são imutáveis e que não podem ser modificadas pelo homem então quem se converte ao catolicismo pelo conservadorismo no fundo é um ideólogo liberal e um ideólogo conservador mas não é necessariamente católico na sua essência simples assim e esse raciocínio dele é bastante tutuoso para dizer o mínimo vamos lá o que eu tenho a dizer para você que talvez está flertando com o catolicismo por ver todas essas pautas feministas em muitas igrejas evangélicas até em igrejas sérias e boas porque tem uma boa parte de igrejas evangélicas que nós nem consideramos que são igrejas mas as igrejas mais tradicionais por exemplo não consideram que as igrejas neopentecostais são de fato igrejas não são seitas mas enfim meu irmão uma igreja protestante séria mesmo que existam algumas pautas feministas ainda é uma igreja ai meu Deus do céu é aquela história a briga de seita contra seita mas vamos lá agora a igreja católica ela não é igreja as igrejas evangélicas com pautas feministas tem erros a igreja católica é a encarnação do livro ô mocelim para de falar merda é interessante você tolera a igreja feminista sabe o que eu acho interessante sabe o que eu acho interessante ele faz uma pirueta para falar ah as igrejas feministas que quebram porque a doutrina tal 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 ai pode ter a igreja gayzista pode ter a igreja do raio da puta que pariu mas dentro das igrejas a única que não é igreja é católica sabe sincero você acha que não dá vontade de mandar um cara desse tomar no cu porque eu tenho certeza eu tenho certeza que esse paspalho junto com outros paspalhos apologetas protestontos não vão me definir eclesiologicamente o que é uma igreja não vão me definir eu posso falar pela experiência que eu tive com aquele tal do Lucas Banzoli que não sabe me definir o que é igreja que ele acha que a igreja de apenas comunhão dos salvos em Cristo não definiu nada simplesmente falou uma comunhão genérica e não define como essa comunhão genérica se manifesta excessivamente simplesmente enrolou 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 e não disse nada basicamente isso então esse palhaço aqui está dizendo o seguinte olha nós temos trocentas seitas protestantes que se contradizem tudo se contradizem tudo mas mesmo aquela igreja feminista ela é uma igreja ela é uma igreja ainda que meio heterodoxa mas a igreja católica é a anti-igreja então porcelino seu paspalho espero que você me ouça porque eu vou te chamar você é um paspalho então você vai ter que dizer que os concílios que são aceitos pelas igrejas reformadas e também a igreja luterana os concílios que são aceitos pela igreja que são aceitos em comum tanto pela igreja católica pela igreja reformada calvinista e pela igreja luterana então você vai ter que dizer que isso é uma anti-igreja você vai ter que me dizer também senhor morcelino que a sua bíblia é uma anti-igreja porque a bíblia veio da igreja isso é história você vai fazer os períodos verbais mais ridículas que você possa apresentar mas eu digo a bíblia é da igreja os dogmas que você diz que acredita como a trindade e muitos outros são os dogmas essenciais da fé cristã e não somente a trindade e mesmo a união hipostática como por exemplo afirmar que Cristo tem duas naturezas numa mesma pessoa ou seja tem a natureza humana e divina e assensivamente são elementos ligados aos dogmas de fé essenciais eles são vindos da igreja católica eu desafio o senhor morcelino me citar onde está a palavra trindade na bíblia a palavra não estou dizendo do pai, suíço e santo não estou falando da descrição eu estou falando da palavra trindade ela vem da igreja católica ela vem em particular da igreja africana de tertuliano que era ligada a Roma então quando este idiota nocivo e palerma afirma que a igreja católica é uma anti-igreja então ele vai ter que dizer que 1500 anos de história antes da reforma é uma anti-igreja ou seja quer dizer entre 2000 anos de história nós tivemos 1500 anos de anti-igreja vocês acham que isso não é abertamente revolucionário? porque a revolução é isso a revolução quer criar a partir do nada um conjunto de esquemas ideais destruindo todo o passado se vocês analisarem a constância de qualquer momento revolucionário seja ele nazista fascista comunista protestante é a ideia de que eles vão criar um ano um da revolução a revolução francesa também a gente pode inserir inclusive se criou realmente o ano um da revolução da revolução francesa todos eles em geral criam uma categoria de que o passado não presta pode ser jogado na lá tudo isso e nesse ponto eu digo em que sentido em que sentido o senhor Mousselin é menos revolucionário do que um bolchevista do que um fascista do que um nazista e de que outros momentos revolucionários que querem destruir o passado e a tradição ou tudo aquilo que foi construído eu não vejo muita diferença mas vamos lá vamos besterol ela é essencialmente oposta ao que Jesus falou e é uma farsa pois tudo isso que você vê de progressismo nas igrejas evangélicas não está presente na igreja católica se foi por isso que você abandonou a igreja evangélica foi para o lugar errado teologia da libertação por exemplo está lá na igreja católica é como a missão integral também está na igreja protestante luterano os calvinistas etc sabe o que eu acho interessante ele cria uma falsa proposição a de que os protestantes que se converteram ao catolicismo estão procurando no conservadorismo isso não é verdade e isso não é verdade os protestantes que procuraram a igreja católica o procuraram por uma questão estritamente teológica e histórica não foi política não foi por uma questão de que as igrejas protestantes são progressistas não não foi por isso até porque isso não tem o menor sentido esse é o primeiro ponto o segundo ponto é o seguinte aí ele faz uma pirueta verbal e começa a dizer que a igreja católica no caso do Brasil é progressista ah porque até toda a libertação ah porque bom então isso não tem o menor sentido esse argumento dele os dois argumentos se contradizem porque primeiro ele afirma que aqueles protestantes que procuram um catolicismo procuram por um maior digamos assim leite motivo de conservadorismo mas ao mesmo tempo ele afirma a igreja católica não é conservadora é progressista isso não tem uma lógica se alguém quiser encontrar atualmente uma militância de direita no sentido que os protestantes entendem no sentido do conservadorismo do liberalismo etc é nos segmentos evangélicos mesmo só que a igreja católica não tem uma visão progressista ou pelo menos temos que entender que a teologia da libertação é uma anomalia dentro do catolicismo porque se observarmos a doutrina católica ela é uma doutrina anticomunista uma doutrina antiliberal uma doutrina que não compactua com boa parte do que essa direita brasileira compactua a começar pelo fato do liberalismo religioso teológico etc embora evidentemente com a linguagem um tanto melífola do conselho vaticano segundo para cá houve uma flexibilização ou um desleixamento da apologética no sentido de querer um debate educado com todo mundo etc o que não quer dizer necessariamente que a igreja tem ainda deixado de defender os seus dogmas o problema mesmo do conselho vaticano segundo é um problema de trato um problema de tratamento com relação à modernidade é uma tentativa malograda de conciliar a igreja com a modernidade e foi um desastre diga essa passagem no meu entender no meu humilde entender não estou dizendo que o conselho aqui seja inválido o conselho vaticano segundo eu acho que ele é um conselho válido só que eu acho que ele é um conselho problemático por causa da sua linguagem por causa da sua intenção de querer reconciliar a modernidade com a igreja e a modernidade é anticatólica ela não quer diálogo com a igreja simples assim mas é aquela história o sujeito uma hora diz que as pessoas procuram o conservadismo da igreja depois ele diz que a igreja é progressista aí não dá pra entender muito bem isso aí que ele está falando mas vamos lá se você fala assim não, mas é numa parte tá, então em relação a protestantes também é uma coisa é numa parte que tem progressismo tem uma boa parte que está se mantendo fiel ali então fique na igreja evangélica então os documentos oficiais a igreja católica parece linda até não pode, tem que ter muito filho na prática quase ninguém são mais essas pessoas que você vê no youtube você vê nas redes sociais com famílias grandes com relação a questão de ter números de filhos vamos lá muitas dessas pessoas que tem números de filhos grandiosos no youtube na internet são pessoas de posses são pessoas de poder econômico aquisitivo bastante alto virou uma espécie de modinha burguesa querer decretar que vocês tem que ter 5, 6 filhos numa cidade média grande porte que não te dá condições dignas de saúde de educação e também claro até mesmo de espaço porque por exemplo o espaço urbano é muito caro muito caro e sem contar que as demandas para as suas crianças são muito altas então veja que existe uma certa modinha em torno da família numerosa e a igreja embora seja aberta ao número de filhos incentive que os católicos o sejam no entanto nós temos o problema de uma estrutura social que seja refratária à família numerosa e eu já vi muitas dessas famílias numerosas tem esses burgueses que ganham 40, 50 mil reais e tá legal você sustentar 4, 5 filhos agora fale isso para uma pessoa que viva de Bolsa Família aí vocês vão ver o desespero o desespero do caos urbano da violência da falta de acolhimento da falta de apoio como é que certos elementos ficam pregando aí ah, tem uma família numerosa mas não tem logística para apoiar essas famílias numerosas alguém, por exemplo com família numerosa recebendo um salário mínimo dois salários mínimos ou três salários mínimos no máximo tem condições de pagar uma educação católica? não tem não tem de jeito nenhum veja eu não estou questionando aqui o conceito católico de família e nem mesmo o fato da natalidade católica pelo contrário eu defendo e eu acho que tem um aspecto sábio em torno da ideia católica no que diz respeito à família e ao número de filhos no entanto o que eu vejo é uma perversão desse conceito quando famílias ricas ou muito bem situadas querem que pessoas muito pobres e miseráveis e irremediadas tenham esse tipo de família numerosa quando não há logística para sustentá-las e aí ficam nesse papo de fatalismo ah não vamos esperar a benevolência de Deus tudo bem nós esperamos a benevolência de Deus mas não podemos ser inconsequentes em saber que essas crianças precisam de uma sustentabilidade precisam também de apoio e muitas outras coisas nós somos uma sociedade em que as famílias trabalham mulher trabalha homem trabalha e quem é que vai cuidar das crianças quem é que vai cuidar das crianças e quando a mulher deixa de trabalhar é um poder aquisitivo a menos da família nós não somos mais a família numerosa a família orgânica das fazendas do mundo rural do século XIX do século XVIII não nós somos a família urbana nuclear em que sei lá em que a mãe mal vê o filho se bestar a mãe está no asilo o neto e a neta nem conhecem o avô nada os irmãos mal se olham na cara isso é sociedade capitalista moderna porra vamos ser realistas e ninguém desse estabilíssimo questiona isso a igreja questiona até o Papa Francisco questiona mas ninguém desse meio liberal sem vergonha questiona isso ninguém ninguém vamos lá não sai isso muitos pastores sérios acordando para essas pautas feministas comunistas e revolucionárias na igreja ah mas é claro só existe pauta revolucionária comunista e feminista dogmas de fé valores etc isso não contam pelo contrário só contam conforme aquele capricho ou aquela subjetividade do que ele chama de conservadorismo basicamente isso basta por exemplo ter o alcance de um canal como o meu a quantidade de pastores que me acompanham aqui que me chamam para pregar isso significa o meu trabalho o meu canal significa que tem muita gente que gosta do que eu falo que bela merda diga essa passagem que me acompanha que concorda com mim ou seja então tem bastante gente aí sim bastante pastores sérios uma benção graças a Deus por eles bastante sim então você não precisa ir para Roma você vai encontrar feminismo lá também então nós protestantes obviamente temos coisas em comum com o conservadorismo eu não entendi essa história do feminismo em Roma pelo menos ele devia ler os documentos papais antes de falar merda mas vamos lá mas o cristianismo ele não é conservadorismo você precisa se converter a Cristo por meio do evangelho e se você quiser saber mais por que o catolicismo é tão errado assista ao meu vídeo porque eu não sou católico que por sinal foi proibido em vários países na Europa também chegou a ser proibido aqui por um tempo no Brasil aí você vê a importância de assistir a este vídeo não é aquela história ele quer bancar o gostosão eu já vi esse vídeo porque ele não é católico e o que que ele fez ele papagueou um texto bem vagabundo de um clérigo anglicano radicalmente indicatório chamado Lloyd Jones eu li o texto é um texto muito 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 ruim e eu digo muito 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 ruim aí claro eu sou perseguido na Europa e nos Estados Unidos ô mocelinho você acha mesmo que o europeu mais ou menos intelectualizado vai perder tempo com você primeiro porque a Europa já é toda praticamente secularizada já começa por aí segundo você vai parecer até para os padrões protestantes europeus uma criatura exótica uma criatura exótica ninguém te levaria a sério na Europa só te leva a sério no Brasil porque o Brasil é um buraco cultural nós realmente somos decadentes do ponto de vista cultural nós não se fazem mais católicos como antigamente não se fazem pessoas eruditas como antigamente e eu estou falando isso com uma perfeita consciência de que eu não sou nem um pouco erudito mas eu posso dizer você fala muita besteira e esse videozinho que você publicou sobre o catolicismo é um videozinho muito do vagabundo inclusive vocês podem encontrar no meu canal porque eu respondi esse video e vocês vão ver cada bizarrice cada besteira ai meu Deus do céu e tem pastor protestante que leva a sério esse cara mas vamos lá e assista também a minha série sobre reforma onde eu desfaço várias mentiras que são ditas sobre o protestantismo e eu dou argumentos bem fáceis de serem comprovados porque as vezes eu livro tal de história é sempre difícil falar sobre história não é? ah mas tem esse historiador aqui tem esse outro esse historiador é católico ele falou uma coisa os argumentos que eu dou ali facilmente verificáveis eu duvido disso se as bobagens que você fala sobre o catolicismo são fáceis de refutar que dirá então as bobagens históricas sobre reforma que é só aquela propaganda feijão com arroz que esse pessoal prega entendeu? esse pessoal nunca leu o catecismo da igreja católica esse pessoal nunca leu a história da igreja é um... deixa pra lá é muita besteira é besteira, é besteira, é besteira facilmente verificáveis então assista essa minha série em que eu tento mostrar que o que de fato moldou o ocidente livre e próspero não foi o catolicismo foi o protestantismo primeiramente faz o seguinte o Mocelin leia a história da Idade Média quem criou todas as estruturas necessárias para o surgimento da Europa como nós conhecemos hoje é a Idade Média pegue por exemplo um historiador até que não é nem cristão por assim dizer um Jacques Legoff que é um historiador marxista pelo menos assim ele é da escola dos análises ele vai te falar que o ocidente cristão surge com a igreja tá? esse é o primeiro ponto o segundo ponto vamos analisar a questão comércio indústria estruturas institucionais universidades escolas hospitais tudo é fundado pela igreja católica tá? quem criou o comércio mundial foi um país católico chama-se Portugal e depois foi o Império Espanhol quem criou as rodas comerciais que trouxeram as especiarias do oriente para o ocidente foram os cruzados medievais depois claro porque quando os islâmicos tomaram o norte da África eles de alguma forma se tornaram hostis ao continente europeu o continente europeu foi praticamente cercado por várias invasões e quem segurou a rédea das invasões foi a igreja a igreja guardou o conhecimento do mundo antigo guardou o conhecimento do mundo clássico guardou o conhecimento do mundo greco-romano e assim sua mente e isso sem prejuízo do fato de que quem reestruturou a sociedade europeia foi a igreja então veja o Marcelinho sabe o que é o negócio? nada mais me irrita do que um homem burro como você e não somente burro tendencioso tendencioso que chega a ser mesquinho e eu vou mais além ainda você tem todo esse pensamento revolucionário que você critica nos comunistas por quê? porque você tem essa necessidade de apagar a história da igreja e você apaga a história da igreja porque é muito constrangedor você descobrir que na verdade o passado da igreja é que deu a sustentabilidade da Europa da atualidade e que o protestantismo que você defende é a ruptura do século XVI até o século XX nós temos uma sociedade que já não é mais cristã e quem deu o aval dessa ruptura foi o protestantismo isso é história também primeiro como já falei aqui o processo da estatização das igrejas os chefes das igrejas são os reis não é mais o papa não é mais o clero o clero e o rei se torna a mesma coisa e detalhe os clérigos menores se tornam o quê? funcionários públicos do estado então quer dizer o processo de estatização da igreja provém do protestantismo e a partir do protestantismo tem o processo não somente de estatização da igreja como também de estatização das comunidades depois nós temos a revolução liberal que joga as igrejas na lata do lixo inclusive as protestantes e assim suavemente então o processo de desconstrução da cristandade vem com o protestantismo e quando se fala da prosperidade econômica observemos uma coisa interessante esse pessoal acha que até o advento do protestantismo a Europa medieval era um obscurantismo atraso etc não pelo contrário nós temos cidades comerciais riquíssimas tanto da Itália como em Flandres como também a Ransa que era uma sociedade de 40 cidades comerciais que iam até em Novigorod na Rússia o comércio surge na Idade Média os bancos surgem na Idade Média as letras de câmbio surgem na Idade Média a contabilidade de partidas dobradas surge na Idade Média foi a Idade Média que criou toda a estrutura da prosperidade europeia não foi a reforma protestante a reforma protestante arruinou a Inglaterra levou a Inglaterra a uma guerra civil a matança desenfriada veja a história do Henrique VIII depois de Eduardo VI e tudo mais é matança sobre matança só depois de muito tempo a Inglaterra protestante se recuperou só depois de muito tempo e isso porque se nós pegarmos o século XVI e XVIII o protagonismo era dos países católicos a França a Espanha Portugal o protagonismo cultural Itália e o antiprotagonismo Alemanha um grotão Suécia grotão Dinamaca grotão a Inglaterra mesmo era um grotão até o século XVII era um grotão era o fim do mundo assim que eu falo Inglaterra é o fim do mundo porque o centro mesmo era França Espanha Portugal Itália basicamente isso país católico só depois no século XVIII é que nós temos realmente a prosperidade protestante a ascensão da Inglaterra como uma potência econômica uma potência militar e excessivamente então meus amigos encerro por aqui mas que bela besta esse homem meu Deus eu fico impressionado com a capacidade incrível que ele tem de falar besteira e não chegar a conclusão alguma e ele realmente não sabe porque existe o fenômeno da conversão dos protestantes ao catolicismo mas eu pergunto aqui qual é o medo que esse pessoal tem afinal qual é o medo que causa a igreja católica isso fica para vocês a minha sugestão um grande abraço e aí